Os primeiros trabalhos com folha de tabaco começam em 1820, que é quando a gente tem, assim, digamos, as primeiras transformações para poder adequar o tabaco que nós tínhamos aqui na região para poder fazer chave, porque essa região, ela sempre foi uma região de tabaco, mas o que se cultivava e o que se produzia aqui na nossa...